TAI! Então toma. Me... TAI! Toma. UAAA! Para de cuspir, muleira! Cala a boca, filho de uma prostituta, né? Vai falar o número ou vai ficar de daí? Você vai calar a boquita ou vai esperar? Oi, Voltei. Tá ouvindo? UAAA! Você já foi aí, né? Eu vou de velho, tá? Eu vou de velho, TAAA! Eu vou de velho, TAAA! Essa aqui é a seguinte. Aí eu tô na corrente, tá? Calma, calma, calma. Cala a boquita. Oi, Voltei. Tá, vai falando. Ah, não, 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 não! Mano, não vou ficar amarrado com o Chevy, não! Não vou ficar amarrado com o Chevy, não! Daqui é coisa de demônio. Demônio que amarra pião. Demônio que amarra pião. Não, 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 não. O demônio amarrando eu vazei. Valeu, cara. Cara, aqui é só não errar, beleza? Consegue, né? Simples. É um jogo de pular. Mano, é só pular, velho. Se não souber pular, vai embora. Bora lá. Quem não souber pular, já dá para a kit aí fazendo um favor. Já vai. Dois para um lado, dois para o outro. Vai fazer uma coisa. Me... Pegou. Vem para a cadeleira, vem para a cadeleira. Não, burro, é todo mundo junto animal de teta. Puxa para lá, puxa para lá. Não, não, não sei de burro, não sei de burro. Puxa para lá. Não sei de burro. Não sei de burro. Não sei de burro. Não dá, filho de preto. Puxa, vai. Aí puxa a cadeira, vai. É o seguinte, ligueira, larga o tecado aí e deixa que a gente joga. Eu sou o capitão, me segue. Ah, coitado. Eu que vou ensinar vocês, palhaço. Cara, eita, aqui não tem cover não, tá? Aqui é cada um por si, tá? Não aguenta. Olha para cima, cheve, olha para cima. Ele já está mandando o quê? Meu Deus. Sobe burro. Deus é preto ou não entra? Cala boquinha. Deus mamo, Deus não mamo. Caraca, se vai ser o peso aqui, você não consegue vir para frente não? Oh cheve, você tem seu nome de youtube.com.br cheve e não anda junto, beleza. Como anda junto, eu estou correntado, eu sou o último seu lojento. Puxa, você tem que correr bem de burro. Vamos galera, tem 1 minuto e 20 ó. 5 minutos para chegar até o lugar, tá ali. Olha o chip. Olha o chip. Vamos ver o que acontece se eu cair. Vamos ver o que acontece se eu cair. A gente segura, a gente segura. Beleza, só para saber. Só para saber. E se for 3, ainda segura? Aí, caiu o jogo. Como é que sobe? Me arrasta para cima, cheve. Eu saí! Por que que saiu? Por que que saiu? Vai, vai, vai. Deixa eu ir na frente para dar certo, por favor. É 10 reais, fê merda, paga 10 reais para todo mundo. E assim vai. Cala boquinha, cala boquinha. Aqui eu já fui, tá? Aqui é o seguinte. Aí, eu caí e já fui, tá? Meu Deus. Aqui tem que jogar em equipe, Skip. Não adianta se querer seu bonzão. Aqui não adianta se querer seu bonzão. Calma aí, calma aí. Aqui não adianta se querer seu bonzão! Ah lá, 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 lá. Zarrega! Não adianta se querer seu bonzão, não adianta se querer seu bonzão. Aê, minha aqui! Puxa, puxa, puxa. Volta, volta, volta! ratorja! Ah, está aí, calma! Calma Mc là, desculpa, puta, puta, puta. Tá na shooting, deixa eu falar. Puda frente, tem que guiar, vamo! É 1, 2, 3, e pula! Aí, pronto, pronto! Calma, puta, tem que falar hora, bandjegue. Ah, é só ir, porra, não precisa... Então vai, tá, então é só pra ir, vai, vai, vai. Aí, já caiu, boa, skip, parabéns. Eu já tava embaixo, ó. Quando começar a gente vai sem parar. Aaaaaah! Pronto, agora só vai. Aaaaaah! Eu dou a calma, eu dou a calma. Jogo de criança, porra. Bora, jogo de criança. Aí, já caiu, que caiu, calma, calma, calma. Calma, o Shelby foi. Ai, ai, ai. Shelby tem três anos, calma. Puxa, 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 puxa. Vai, dois, três, ele vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 sem se gritaria, vai. Isso aqui, só em mim, em mim, ó. Aí, olha o demônio veio, ó. Tá aí, prendi o nome de Jesus, viu? Tá aí, prendi, sai pra lá, demônio. Amarrei. Amarrado. Não, não pula não, Jack. 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 Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, que eu tô na fita. Pai, vai, vai, vai. Pode ir, que eu tô na fita. Pode ir, que eu tô na fita. Tá travando. Pai, cê não percebeu não que tá batendo no outro. Não, né? Tá batendo no demônio. Cai demônio, tá aí, prendi. É só não cair. Aqui eu não caí, tá? Aqui eu não caí, tá? Aqui eu não caí, tá? Aqui eu não caí, vai, vai, tá? Vai, não para não, não para não. É só não parar. É só não parar. É só não parar, é só não parar. O que é isso aqui? Tô esperando, tô esperando. Calma, não, não adianta ir sozinho não, calma. Caiu um, tem que esperar, caiu um, tem que esperar, pô. Calma, caiu um, tem que esperar. Ababu, ababu, ababu. Aí, ó, me empurraram para andar. Aí, não vai. Segura, segura, segura. Puxa, 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 pua, pua, pua. Pue, pua, pua. Me fudim, me fudim, Didi. Vamos arrebentar logo, Anarquia. Deixa lá. Vamos arrebentar, pega uma tela. Bate aqui. Bate aqui, só larga. Bate aqui, só larga. Aperta o botão. Aí, aperta aí, segura aí, você burra. Aperta aí. Puxa, chefe. Puxa, chefe. É você que puxa, Adileira. É você que puxa, Adileira. O que? Espera. Aí, pronto. Aí foi todo mundo, tá? Obrigado, chefe. Tamo junto. Ô, chefe, deixa eu falar como... Ele não tá entendendo. Deixa eu ensinar pra ele como funciona. Posso? Vai, ensina pra ele. Vai, ensina. Ô, chefe, como você tá atrás de mim, se você cair, você puxa eu, eu te puxo. É um dos dois, entendeu? Calma, deixa eu tô conversando. Ele fica me traulando, viado. Ele fica me puxando, meu boneco fica coisando. Ele não tá entendendo, calma. Vai, dois pela esquerda, dois pela direita. Vai. O chifre corre, tá? Tá, Adileira, tu não sabe o chifre corre, tá? Tá. Tu não sabia, né? Só deixar ele subir, tá valendo, a partir de agora. A partir de agora tá valendo. Caiu o E10 na conta do pai, bora. Tu porco! Olhe, para! Olhe, para! Olhe, para! Olhe, para! Vamos cair aqui, velho. Olha, olha, olha. Ele me puxa, porra. É Brenha, Brenha, Brenha. Não, te puxa. Não, você foi puxa cair. Tu me puxa, eu não tenho como... Olha lá, olhe, eu não vou pra ele subir. Você vai me deixar descer de novo ou vamos puxar aí? Deixa ele aí e vambora. Oh, não dá o dinleiro. Deixa o dinleiro na frente. Aí, que é o geral, tá? Aí, que é o geral, tá? Não é possível, viado. Vem, para o dia. Isso aqui é só o tutorial, tá? Do jogo. Aqui eu não pedi reforma. Não começou não, tá? É, duas horas que eu tô pra jogar. Aqui eu calo, tá? Ah, eu quero aprender isso, por favor. Me ajuda. Calma aí, vem se tá enrolando um pesco... Vai, 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 vai. Só não lerdar. Comunica, comunica, comunica. Vem. Meu Deus. Só não parar, gente. Pelo amor de Deus. Tem que falar daqui. Tem que ter um capitão, cara. Sem shift. Sem correr no shift. Só pular. Vai, pular. Lá no shift. Mas aqui é sem parar. Não precisa parar. Isso, isso. Um time. Um time. Um time. Vai. Sem shift. Vai. Morre, vai. Vai tá aí na frente com o pai manja, tá? O pai tem o domínio, tá? Sem shift. Sem shift. Só shift. Ah, shift é melhor, é mais rápido. Vem que eu vou puxando. Isso, vem que eu vou puxando. Sempre, chefe. Mano, como que eu não consegue fazer isso aqui? Vem que eu vou puxando. Vem que eu vou puxando. Vem que eu vou puxando. Aí tamo indo, tá? Puxa o outro, vai. Puxa o outro agora, Dilera. Vai. Vai, Dilera. Puxa o chefe. Tô puxando, Vidoca. Ué, tá bugado? Meu Deus. Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Não, chefe. Não dá pra levar o negócio no peito. Tem que vir junto. O Dilera, tá bugado, tá bugado. O Dilera! Eu sei que é burro. O chefe cai sozinho. Não, o Dilera aqui puxa. Ah, pronto. Eu nem caí. Como que eu te puxei? Ei! Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Pensa logo que é o Dilera fazer trollar. É só porque o cara não consegue se controlar. Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Cara, é só não apertar o shift. Beleza? É corrida e é normal. Aí pulou, tá? Chefe, certinho, tá? Sem trollar. Isso. Calma, calma. Calma que o Chefe caiu, calma. Calma, calma, calma. O Skip tá trollando, bora. Isso. Calma, calma. 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 Vai de um por um, né? Não. Calma, calma. Vou ficar enganchado aqui. Fica todo mundo perto, todo mundo perto. Aí eu fui, tá? Aí, quem que foi o Skip, óbvio. Tem que ser os quatro juntos, tem que ser os quatro juntos. Tem que ser os quatro juntos que a corrente que bateu, mula do carai. Ah, é só não tocar, mas tem uma corrente. Podileiro, a parte do QI, deixa pra nós. Beleza? Não, mas que QI? Aqui não é quem indica não, velho. Aqui tem que ter raciocínio. Ah, tem que pensar. Ah, aí você toca aquela boquinha, tá? Vamos fazer o seguinte, deixa o pai na frente que o pai sabe. Meu Deus, deixa o pai dar cal. Deixa o pai dar cal que o pai sabe. Ah, quer sem correr, aqui a gente já aprendeu, vai. Quer sem parar, quer sem parar, quer sem correr. Ó, quem cair é mulher do padre, hein? Já vou dar um papo. Opa! Meu Deus, ué. Calma, Skipper, não tem alguém que caiu lá. Ih, tem que esperar, a galera cai, assim mesmo. Aí, ó. Que coisa bonita, sem caralho. Aí, tá vendo? Ó como que é bonito. Aí, ó, ó o pai puxando, ó. Ó o pai puxando, ó. Eu tô no shift, tá? Vai puxando. Não, 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 não vai no shift, não. Porque o chefe não entende. O chefe não entende, tá? O chefe não entende, tá? O chefe não entende, tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, aí o pai foi, tá? Calma, quer devagar. Vai, vai. Aqui é devagarinho, tá? Vai, vai, vai. Aê, quem caiu? Isso! Jogaram, isso. Jogou pra baixo. Jogou pra baixo. Olha lá, olha lá, olha lá. Calma, calma. Calma, calma. Na vez dele é jogaram. Na dos outros é burro, vai. Calma, calma. Calma, calma. Agora eu quero ver a verdade. Calma, Skipper, calma, calma. Quem valoriza? Vai, o Skipper, vai. A linha, eu sou o primeiro, a linha. Vai aliando, vai aliando. Vai, chefe, pra lá. Vai pro outro lado, chefe. Só falar já, né? Pula, véi. Simples. Um, dois, três e... Pronto. Um, dois, três e... Pronto. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Pronto. E aí? Calma, amor. Vai, vai, vai. Vem, chefe. Vem, chefe. Vem, chefe. Vem, chefe. Fica lá. Ah, Mario Bros, tá aqui é o mapa. Quem lembra? Space to Klimb, tá? Klimb, tá? É Klimb, tá? É Klimb, tá? Aqui, ó, pula. Só pular, ó. Não, calma, calma. Não dá pra pular, não. Estuda, estuda. Calma, estuda. Calma, estuda. Calma, estuda. Calma, estuda. Calma. Espera um momento. É Klimb, tá? É Klimb. Posso fazer Klimb enquanto ele reinicia o PC aqui no quarto? Vamos, vamos, vamos. Pode fazer aqui rapidinho? Não, aqui no quarto, aqui no quarto. Já volta, espera aí. Vai, vai. Faz um Klimb aí. Eu tô puxando, tá? Klimb. A gente ia com o último, pelo amor de Deus. De costa, tá? Calma, calma. Vai pra que o pai Klimba de costa, tá? Calma, calma. Skip, skip, a gente tá longe, Skip. Voltei, voltei, voltei.